No ar, Dose Certa. O seu boletim sobre saúde. Dose Certa. Olá, eu sou Júlio Cazé, médico de família e comunidade, e esse é o Dose Certa, seu boletim diário de notícias sobre saúde. E hoje o tema é a necessidade de que o ano siga sendo janeiro branco. O mês de janeiro termina com a reflexão de que precisamos falar de saúde mental ao longo de todo o ano. A pandemia ainda não acabou, novas doenças aparecem, é necessária uma reorganização econômica nacional para lidarmos com a inflação e os impostos que aumentam cada dia mais, ao mesmo tempo que teremos que buscar energias para mantermos a nossa casa em ordem e com a família organizada. Será que existirá um controle mental para tudo isso? Precisamos sim ter saúde mental. Caso contrário, depressão, ansiedade, transtorno do pânico, fobias, entre outros podem descompensar nossa estrutura mental e poder fatalmente levar-nos ao suicídio, nem que seja o suicídio da mente. Precisamos falar de saúde mental todo o tempo, em todo espaço, trabalho, escola, em casa, na família, e que este ano, para você, que caminha nesse momento, seja cheio de boas energias mentais. E claro, que tenhamos um ano politicamente resolutivo. É o nosso maior desejo. Pense nisso. A qualquer momento, retornamos com mais informações, pois esse é o Dose Certa, seu boletim diário de notícias. Eu sou Júlio Cazé, médico de família e comunidade. Dose Certa. O seu boletim sobre saúde. Dose Certa. Dose Certa. Dose Certa. Dose Certa. Obrigado.